É isso aí, maravilhosa noite, maravilhoso dia, seja muito bem-vindo, meu amigo, querido, protagonista ágil, Mário Porto, tudo bom? Oi André, tudo bem? Muito obrigado aí, viu? Obrigado a todos nós que estamos aqui ao vivo conosco, ou pra você que tá aqui com a gente, vai assistir esse vídeo gravado, fica até o final que vai ser um encontro incrível aqui com o meu amigo André Sancho, maravilhoso dia pra todos nós aí. Aliás, neste mundo moderno, maravilhoso dia, maravilhosa tarde, maravilhosa noite, a gente não sabe que horário que a audiência vai assistir, e agora a gente sabe que o conteúdo é de um sucesso, é de muita densidade, muita colaboração, né Mário? Acho que eu tô bem feliz de estar contigo nessa noite, olha só, domingão à noite, nove horas da noite, você que tá assistindo ao vivo, já coloca aqui no chat de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos vendo, uma alegria, uma honra pra mim, André Sancho e pro Mário Porto estarmos com você, e falarmos de um assunto muito importante que esta semana foi palco de vários debates, tanto internamente quanto externamente, no Hub, aliás, não é qualquer Hub, no primeiro Hub de agilidade do mundo, chamado Universo Ágil. Tema importante, vamos falar sobre mentoria, né Mário? É, vamos nessa André, essa semana foi uma semana importante, Universo Ágil Hub, tivemos várias discussões sobre o tema de mentoria, e em uma delas, a gente pensou, poxa, vamos falar de mentoria no domingo, e você que tá aqui com a gente, meu, muitíssimo obrigado por estar aqui ao vivo, pra você que tá assistindo gravado, assim, vai ser um bate-papo muito bacana, a gente vai te trazer o que é o conselho de mentoria, a gente vai falar sobre a importância do Universo Ágil dentro desse tema de mentoria, né, como nós vamos trazer aí vários mentores, vários trabalhos muito bacanas, e fique ligado, claro, estamos num momento com agilidade, e esse momento com agilidade, mês de maio tá recheado aí de vários momentos de agilidade, vamos ter várias pessoas, vários protagonistas ágeis com a gente aqui, já tivemos quatro encontros aqui, se você perder algum, tá aqui na todas as nossas redes, somos multiplataformas, então tá no YouTube, tá no LinkedIn, tá no Spotify, enfim, tem todas multiplataformas, se você perdeu algum conteúdo, vai lá, assiste, tem muita coisa bacana que vai rolar nesse mês de maio também, né, André? E não dá pra reclamar, né, Mário? Eu acho que é, de forma geral, pessoas que estão procrastinando o sucesso da sua carreira, pessoas que talvez tenham crenças limitantes de que podem prosperar, pessoas que talvez entendam que é mais rápido um caminho sozinho, podem estar perdendo uma oportunidade incrível de dar um próximo passo com segurança e com dinamismo na sua vida. Mário, super importante a gente falar desse assunto hoje, que é a carreira, que é o sucesso pessoal e profissional, com o apoio, com uma ajuda, e eu já vou começar internamente, fizemos uma reunião muito bacana esta semana, onde nós falamos de mentoria, mas também nós falamos sobre o papel de professor, eu vou usar aqui o termo talvez mais no gênero masculino, mas sempre a gente extrapola pra professores e professoras, pros dois gêneros, né, professores e professoras, mentores e mentoras, coaches, treinadores e treinadoras, conselheiros e conselheiras, então é super bacana extrapolar, lógico, porque nós respeitamos a diversidade. Fernando Fabril, ótima noite pra você aqui ao vivo, já vai postando aqui sua pergunta, sua dúvida, pra que Mário Porto e eu possamos te ajudar. E daí, Mário, foi bem bacana, porque ficou aquele impasse assim, né, será que eu sei o que é um mentor, será que eu sei o que é um coach, um treinador, um professor, um conselheiro, um consultor, e outros tantos apoios e ajudas que a gente pode ter. Você sabe, Mário, dá pra gente começar aqui a desbravar um pouco esta seara, pra depois a gente aprofundar dentro de mentoria? Essa é uma dúvida bem comum entre as pessoas, eu tenho mais ou menos uns 5 anos aí de experiência já no universo de mentoria, e muitas vezes é comum misturar estes papéis, ou até confundir estes papéis. Então, eu queria ouvir, sob o teu prisma, sob os teus olhos aí, qual é a diferença destes papéis? Vamos nessa, André. Primeiro, eu gostaria de trazer um ponto bem legal, tem uma metodologia do 70, 20 e 10, onde o 70 você aprende na prática, o 20 você aprende com o outro, e 10 você aprende em cursos. E a gente vai pegar a parte de mentoria no 20, que é o aprender com o outro, aprender com a experiência do outro. A mentoria, ela traz muito esse ponto de você ser mentorado por uma pessoa que já passou por aquela jornada que você está começando a iniciar, e ainda não sabe, tem muitas dúvidas, ou tem uma pedra no caminho que você não sabe como retirar essa pedra, ou tem uma ponte para se formar e você não sabe como montar. Então, o mentor, ele já viveu essa experiência, ele já passou por isso, vamos dizer assim, e nessa passagem por isso, ele pode te ajudar muito, te ajuda muito a te dizer, ó, esse caminho aqui que eu segui, você vai evitar erro X, se você for por esse caminho aqui, você vai alcançar novos voos mais rápido, vai escalar mais rápido essa montanha. Então, quando a gente fala da mentoria, a mentoria, ela traz muito esse sentido, a troca de experiência, né, isso está dentro do 20, lá do 70, 20, 10 que eu trouxe, você aprende com o outro, as experiências, e tem muita coisa legal que o mentor te explica, né, ele vai te trazer, assim, de contexto geral, detalhado, que tudo que ele viveu, e como, quais são os caminhos que ele vai te ajudar, e ajuda também no network, inclusive, vai te abrir um leque gigantesco, te mostrar as possibilidades de conexões, que são muito importantes no dia de hoje, né, network é tudo, de conexões importantes para você superar aquele desafio que você esteja vivendo naquele momento da sua jornada. Então, é uma troca rica, é uma troca entre duas pessoas, duas mais pessoas, né, onde você tem ali um direcionamento dos caminhos ali, onde você está naquele momento, no seu contexto. Muito bacana, Maíra, você já trouxe aí a pirâmide do aprendizado, né, William Glasser ali, aprendizado mais passivo, aprendizado mais ativo, e é incrível que, às vezes, em um mundo que, às vezes, está chato, está polarizado, né, o pessoal acha que é só o ou, ou aprendizagem ativa, ou aprendizagem passiva. É importante ter os dois, é importante como você trouxe, né, todos nós aprendemos lendo, escutando, vendo, vendo e escutando, né, um vídeo aqui, uma live ao vivo, praticando, ensinando os outros, debatendo, aliás, o que a gente mais faz, uma das linhas editoriais, uma das linhas editoriais que eu sou apaixonado, é o Jornada Ágil 731, o seu encontro diário e matinal com agilidade, todos os dias, faça chuva, faça sol, sábado, domingo, feriado, Natal, Réveillon, ano novo, tem o Jornada Ágil 731, às 7 horas e 31, horário de Brasília. E o que mais a gente faz, Mário? A gente conversa, a gente debate, a gente enumera, elenca, exemplifica, converge, diverge, e tá tudo bem, aí que a gente ganha uma expansão muito mais rápida. E o que eu gosto do papel do mentor, né, aqui começando a falar um pouquinho das diferenças, né, o professor, ele acaba ensinando, e não necessariamente é um professor clássico, mesmo dentro da sala de aula, a gente já tem vários elementos pra poder provocar as turmas, pra como eutagogia, como a própria andragogia, e aí a gente consegue um ambiente muito mais rico, né, sala invertida, por exemplo, e por aí vai. Então é bem bacana, o Fernando perguntou os percentuais aí, depois a gente já volta, a gente já responde aqui, mas basicamente, Fernando, eu vou pegar aqui, ó, 10% a gente lê, 20% a gente aprende escutando, 30% vendo, 50% vendo e escutando, e dali pra baixo, que é o que a gente chama de aprendizagem ativa, ou seja, não é passiva, eu tô de modo ativo praticando, é, debatendo, 70%, praticando, 80%, e 95% ensinando os outros. Então olha só que bacana, a gente aprende alguma coisa, vai lá no Jornada Ágil e ensina, e debate com outras pessoas, por isso que o aprendizado é muito rico. E aí, Mário, a dúvida era, o coach, papel do coach, né, e a gente falou ali no nosso grupo mais interno, que o coach era quem provocava uma reflexão. Então, por exemplo, se o Mário fosse coach, o Mário poderia provocar o André, pra que o André encontrasse as respostas na minha mente, no meu coração, ou seja, internamente. E aí tem o papel de um consultor, onde o consultor, sim, ele vai a campo, consultor, consultora, ele vai a campo e ele executa junto. Aliás, muitas vezes ele executa sem, sem com que o contratante esteja executando. Ou seja, a mão de obra, a execução, acaba ficando com a consultoria. E aí o papel do mentor, quando a gente confia, quando a gente tem um espaço aberto, o mentor, essa troca, ela é muito rica, porque o mentor também aprende. Mentorando e mentoranda também aprendem, ele dá a direção. Não necessariamente ele vai trilhar junto, porque muitas vezes o mentor, ele não vai fazer o papel de consultor. Então, às vezes, essas confusões, né, Mário, que o pessoal acaba fazendo aí, quando a gente fala de mentoria, de consultoria, de coach, processos de coach e por aí vai. Não, e é legal você trazer esse ponto, né, André, porque não tem que criar essa dependência ali do mentor. O mentor, ele vai ser pontual, né, muitas das vezes, pode procurar um mentor ao longo da sua jornada, pontualmente, pra determinado assunto que você precisa de ajuda, né, porque a gente tem que entender o quê, né? Quem vai fazer no dia a dia, quem vai pro front e vai executar tudo, é você, né? O mentor não vai fazer isso pra você. O que ele vai te ensinar, né, e vai te mostrar com exemplos práticos, acho que esse que é o bonito também, né, André, assim, do mentor trazer exemplos práticos, vivenciais, daquilo que ele passou, daqueles problemas que ele conseguiu resolver, né? E isso que é o rico da mentoria, né? Você ter esse, um vasto conteúdo ali, tanto vivencial, né, foi prático, como também indicações de livros, leitura, network, então, só tem benefícios quando a gente fala de mentoria. E o bacana disso é você vai ser o protagonista, né, você vai dar o primeiro passo, né, o mentor vai estar ali, lógico, te ajudando dentro daquelas, de algumas sessões, de alguns ritmos, de alguns encontros, né, mas, de fato, no dia a dia, é você que vai executar. E é importante a gente trazer isso, porque, ao longo da sua jornada, você pode precisar de várias vezes de um mentor, né? E não necessariamente você precisa sempre ali pensar que, né, vou ter uma dependência desse mentor. É legal que você tenha, inclusive, mentores pra temas específicos, né, pra pessoas, pra gestão de pessoas, né, pra frameworks, enfim, é você dividir qual problema você precisa resolver naquele momento, né? Mario, você me deu um insight fantástico que eu relembrei agora, uma palestra que eu tive a oportunidade de fazer, faz pouco tempo, foi ontem, no sábado, e eu brinquei, né, que será, já era ter opções de escolha. Então, eu vou brincar aqui um pouquinho com três ou três, talvez, três cenários que pessoas que queiram atuar com a agilidade ou dentro da área de agilidade possam se encontrar. Vou dar o primeiro exemplo. Imagina que você nunca ouviu falar de ágil, de metodologia, de método, scrum, kanban, ágil escalado, OKR, OKR, design thinking, design sprint, você não ouviu falar em nada. Mas você fica desesperado, por quê? Tá todo mundo falando sobre isso. Tá todo mundo querendo essa agilidade. E aí, pra quem quer iniciar, pra quem quer dar o primeiro passo, muitas vezes pode ser seduzido ou seduzida por uma certificação, por um treinamento, e não necessariamente, talvez, aquele é o melhor treinamento naquele momento profissional da carreira, naquela empresa, naquele contexto. Então, olha só como é bacana pra encurtar, aliás, nesse caso dá até pra reduzir os investimentos, pra não sair investindo dinheiro na certificação A, depois na certificação B, depois na C. E, de novo, eu não sou contra certificações, treinamentos, pelo contrário, eu já fiz três pós-graduações, mais de 50 treinamentos, eu adoro, eu sou apaixonado. Desde que a gente saiba qual é o próximo passo e desse passo com segurança. Então, eu vou trazer três cenários aqui pra você comentar, Mario. O primeiro é esse. Pessoas que querem dar o primeiro passo na agilidade. Seja mentalidade, seja uma transformação digital, uma transformação ágil, seja iniciar na carreira como um desenvolvedor, iniciar na carreira de UX, por exemplo, de User Experience, na carreira de Client Experience ou Client Success, por exemplo. Hoje a agilidade tem vários papéis, tem vários meios que a gente pode atuar na agilidade. Então, queria ouvir de você, nesse contexto, Mario, quem quer dar o primeiro passo? Por que o mentor acaba ajudando, ou até, como que o mentor, uma mentora, pode ajudar quem está nessa situação? André, vou dar até meu exemplo clássico aqui, né? Eu sou de área de recursos humanos e pensa, assim, um recurso humano que nunca ouviu falar de agilidade, né? Então, fui o primeiro ali a experimentar a agilidade. Fui picado pela agilidade, até eu sou apaixonado hoje, virei um fã de carteirinho de agilidade. Mas antes de ser picado pela agilidade, né? Quando eu vi o tema de agilidade, eu pensei, poxa, tem que tirar uma certificação. Seja lá de Scrum Master, seja de PO, tem que tirar a certificação. Coloquei na minha cabeça, eu tenho que tirar a certificação para eu poder respirar o que é isso, né? E aí a gente investe muita grana na certificação antes de primeiro vivenciar o que é agilidade. Só que eu tive a grande sorte, né, de ser o PO dos projetos de RH. Eu consegui vivenciar antes de sair fazendo uma certificação que já estava na minha cabeça. Eu tive uma pessoa que foi um mentor pontual ali que falou assim, antes de você sair de fazer a certificação, entende primeiro o seu papel, qual o papel que você está desempenhando hoje na prática, antes de você escolher a certificação. Não vai pela certificação. Porque certificação por certificação não vai te falar, vai ser exatamente um certificado. Se você não tiver vivenciado isso, você vai ficar perdido lá. E assim eu fiz. Eu virei PO dos projetos de RH, vivenciei o que era na prática ser um PO, conseguir respirar, praticar, né, estar o dia a dia lidando com isso. E aí que eu atinei, ah, não, agora sim, né? E aí, instruído por um mentor na época, eu falei assim, olha, agora você está pronto para fazer uma certificação. Você tem uma base sustentável ali de vivência que vai te ajudar a entender sobre o curso. E assim eu fiz. E possivelmente, se ele não tivesse me instruído ali naquele início, eu saía fazendo, eu ia fazer PO, eu ia fazer Scrum Master, eu ia fazer Kamban, eu ia fazer o que tivesse feito. Porque o meu entendimento inicial, como nunca tinha vivenciado agilidade, era que agilidade para mim era certificação. E olha como é que casa muito bem o que você está falando, né? Então, antes, o mentor, ele te orienta, de fato, né? Então, ele vai te mostrar ali, de caminhos rápidos, inclusive ali, não despendindo nem HH, nem investimento, que eu poderia estar investindo depois, eu poderia estar investindo aquele dinheiro em outro, do próprio mentor, investindo mais em mentoria, que foi o que eu fiz na época. E olha o ganho que eu tive aqui, né? Tanto de tempo, de grana, de conhecimento, né? Então, para mim, foi muito importante no início da carreira, ao respirar ali sobre a agilidade dos meus projetos de RH. Ó, na dúvida, eu pergunto. A hora que você falou em investir HH é homem-hora, é isso? Investir hora mesmo? Ah, bem lembrado, André. Vou colocar aqui o disclaimer, né? HH é homem-hora. Olha aqui, investir. E é engraçado, porque muitas vezes as pessoas acham que é sobre dinheiro, e não necessariamente é sobre isso. É sobre um dos bens mais preciosos da vida, que é o tempo. Então, não é problema. Pô, eu gastei ali mil, dois mil, cinco mil numa certificação. Mais do que isso, é o tempo que você investiu, e o custo de oportunidade que você poderia ter investido num outro local e ter tido sucesso mais rápido. Aí sim, agilidade na carreira como velocidade. Então, achei bem bacana. Aliás, Mário, se você tivesse lá atrás um direcionamento melhor, certamente você teria tido mais sucesso do que, claramente, você já tem hoje. Com certeza, André. Eu não teria caído tanto na minha jornada. Lógico que a gente cai, acaba tropeçando em várias pés, mas algumas delas, com certeza, o espaço ia estar mais limpo, eu ia seguir uns caminhos não tão desgastantes que eu vivia, parcializando com projetos, sem ter um direcionamento muito claro. E é comum a gente fazer isso. A gente, ainda mais culturalmente, o brasileiro tem esse hábito de ir fazendo e fazendo, e a gente tem que parar e respirar e fazer esse autoconhecimento, entender em qual caminho eu quero seguir, em qual estágio eu estou, qual step eu quero subir. E ter essa clareza, e inclusive é importante esse primeiro step, para você direcionar qual o tipo de mentoria que você precisa ali. Ah, virei líder agora. Ah, não, eu sou de RH, quero ir para TI na transformação digital. Ah, eu quero fazer uma transição de carreira. Enfim, eu quero mudar de emprego. Quero estar em outra empresa de tecnologia. Então, você tem que entender qual o caminho primeiro que você quer, qual step você quer subir, para você direcionar a mentoria correta para você. E tem vários especialistas em temas específicos, que é muito legal, que é você direcionar de forma mais assertiva, que é bem legal. Ó, eu vou aproveitar esse mesmo contexto de quem está começando na carreira. Se eu tivesse tido um mentor, lá atrás, mas quando eu falo lá atrás, é bem lá atrás, hein, Mario. No meu ensino médio, no meu que foi, eu fiz um ensino técnico, eu fiz técnico em eletrônica. E na época eu acabei trabalhando, depois com centrais telefônicas, mas se eu tivesse tido um mentor que tivesse feito as perguntas corretas ou o direcionamento correto para mim, eu teria mudado de carreira no ensino médio, eu teria ido para processamento de dados. Olha como é engraçado. Eu fiz os quatro anos de ensino técnico lá na Federal de São Paulo, hoje é Instituto Federal de São Paulo. Eu não teria feito técnico em eletrônica, por mais que eu amava trabalhar com circuitos, com lógica. Trabalhava um pouquinho só com programação, mas era muito mais apaixonado por programação. Tanto que depois eu acabei indo fazer a faculdade, acabei me formando cientista da computação, bacharelado em ensino da computação. Mas eu teria antecipado esse movimento. Então olha como é engraçado. Eu já no ensino médio, se eu tivesse tido um mentor ali, que tivesse dado os direcionamentos, certamente eu já teria antecipado alguns passos da minha carreira. Então isso é bacana. E quando a gente olha esse leque de opções que eu diria que a área de agilidade tem, é muita coisa. Porque tem pessoas que vão mais para a área de negócios e vão buscar agilidade nos negócios, agilidade de negócios. Tem pessoas que vão buscar agilidade na tecnologia enquanto desenvolvimento de software. Tem pessoas que vão buscar agilidade quanto na formação, na gestão, na liderança das equipes. E tem pessoas que vão buscar agilidade de modo mais escalado, de modo mais amplo. Ou seja, entre vários times, vários. Leia-se. Tem lugares que são 70, 100, 120 times. Como é que funciona essa organização toda? Então acho que o papel fundamental de um mentor, de uma mentora, nesse começo. Eu vou fazer o link aqui com o Zago. Ele acabou de colocar... O importante o que você diz, Mário, e que somos os protagonistas. A gente sempre brinca, os protagonistas ágeis de nossas carreiras e de nossas vidas. E o mentor ou coach vai balizar a caminhada. E aí eu vou extrapolar, Zago, o balizar. Pode ser provocar, pode ser refletir, pode ser detonar. Eu conheço alguns casos, Mário, muito legal, de pessoas que deram uma guinada na vida depois de um processo de mentoria. viraram ali 180 graus e passaram a ter o sucesso incrível que nunca imaginavam. Chegaram num patamar, num outro jogo, que eu vou brincar, mas se fosse um campeonato brasileiro, é como se fosse sair da Série D e ir para a Série A do Brasileirão. Realmente muda o patamar. É um outro salto, que não é um salto orgânico. É um salto exponencial, né? Não, isso é muito importante trazer esse ponto, né, André? Porque quem cuida da sua carreira, né? Você que está aqui nos escutando, está aqui ao vivo, está assistindo gravado, que cuida da sua carreira, o mentor é um papel fundamental, né? Então, a gente percebe que as pessoas que hoje têm um crescimento exponencial na carreira ou que conseguem fazer uma transição de carreira ou que conseguem superar vários projetos difíceis, de alta complexidade, de forma muito significativa, né? com resultados positivos, com certeza, por detrás, tem um mentor, né? Porque o que acontece? Para você que quiser alavancar a sua carreira de forma, passar por obstáculos de forma mais tranquila, é preciso que você tenha essa visibilidade, né? De ter uma pessoa que vai te ajudar nessa caminhada e que serve de inspiração. Muitas das vezes, nossos mentores são pessoas que a gente já olha na frente, poxa, eu quero ser como essa pessoa, eu quero estar nesse ponto onde ela chegou. Seja numa empresa que você almeja trabalhar, seja numa posição que você almeja dentro da sua carreira, seja ter uma referência que você quer ter para a sociedade, enfim, todos nós temos uma referência onde a gente quer chegar. E muitas das vezes, os mentores vão te ajudar a chegar lá, porque ele vai ser uma troca muito rica, né? E quem cuida da sua carreira, quem é o protagonista, o protagonista da arte, o protagonista da sua vida, o protagonista da sua carreira, com certeza tem que pensar em mentores que vão te ajudar na sua escalada. Porque, de fato, né? É como se fosse, assim, você pular, né? Pular steps e você superar vários obstáculos que poderiam ser, né? Te trazer muito mais esforço, muito homem-hora ali, muito mais investimento. E a gente vive num mundo muito exponencial, né? A gente tem que se adaptar cada vez mais ao contexto que a gente vive. E, para isso, cada vez mais, nós precisamos cuidar da nossa carreira, cuidar da nossa vida, né? E isso é muito importante. Para isso, né? Tem várias ferramentas que, com mentoria, você consegue ter acesso, né? Ter acesso que é muito importante, que, muitas das vezes, o movimento de você gastar o esforço para ter acesso a pessoas, ter acesso à tecnologia, ter acesso à experiência, ter acesso à experimentação, tudo isso não é uma tarefa fácil, né? Você tem que... Mas, como mentor, você consegue acelerar essas conexões, que é mais um dos benefícios que a gente traz aqui nesse bate-papo sobre mentoria, né? Marião, vou fazer o seguinte. Ó, o Zago, ele até, vou colocar aqui, ó, ele falou que está de acordo, falou que está de acordo com a provocação, pode detonar, porque está vendo do lado de fora. Então, o que acontece? Eu acho que são dois elementos... Eu acredito muito, Zago, que são dois elementos. Além desse elemento que você trouxe, que é o estar fora, qualquer pessoa que esteja fora consegue fazer essa provocação. Um coach consegue, um professor, um consultor, um mentor, todos eles conseguem. Agora, uma coisa que o mentor consegue, ele já trilhou este caminho. Ele conhece os resultados, e muitas vezes, mais de um resultado ele teve, mais de uma trilha ele fez. Então, ele consegue já entender para onde que vai caminhar uma carreira, para onde vai caminhar um negócio, às vezes até sem ter trilhado, porque é a sabedoria que ele acumula, é a experiência que ele acumula, e, obviamente, o conhecimento, o domínio, a habilidade, competência, e mais outros tantos elementos, naquele nicho que ele mentora, especificamente falando. Claro que os mentores não são generalistas, pelo contrário, mentores tiveram sucesso em um determinado quesito, às vezes mais de um, mas, em geral, eles são especialistas também. E aí, a provocação que eu vou fazer, mas eu agora vou trazer um segundo cenário. A gente trouxe o primeiro, que é quem está começando, não sei nada desse negócio de agilidade. Queria entender um pouquinho. Legal. Então, entendemos aqui conjuntamente que o mentor, um mentor, um processo de mentoria, consegue ajudar substancialmente. Beleza. Agora eu vou dar um segundo cenário. Uma pessoa que já tenha feito algum treinamento, que já tenha alguma certificação. Então, por exemplo, Ah, eu já tirei a minha primeira certificação do Kanban. Ah, eu já tirei... Eu sou, sei lá, PSM. Eu sou Professional Scrum Master, por exemplo. Já tenho uma certificação. De repente, eu, lá na empresa, já implantaram, quando eu falo de agilidade, alinhamento com objetivos e metas, já participei de alguns ciclos ali de OKR. Então, eu já entendo essa mentalidade de ciclos, né? De entregas por ciclos. Sim. Legal. De repente, já fizemos uma experimentação ali, algumas sessões de design thinking, montamos o MVP de um produto, de um serviço. Eu já estou um pouquinho acostumado. Nesse caso, Mário, desta pessoa, que ela já tem contato um pouco com a área. De repente, ela até trabalha, por exemplo, ela pode ser um product owner. Aliás, ela pode ser um agile people dentro do RH, por exemplo, já começando a fazer a transformação do RH para um RH ágil. Para essa pessoa, o que você entende que uma mentoria poderia agregar, por exemplo? André, a gente, como a gente até reforçou aqui muito sobre isso, do papel do mentor, até para você, que está entregando um produto onde você, a primeira vez, você está trazendo esse conceito, no caso do RH ágil. Ninguém nunca conhece, nunca vou falar de RH ágil dentro do seu RH mais tradicional. Como trazer esse RH ágil para o dia a dia? É uma tarefa muito difícil. Você vai ter que ter uma ideia, conhecer sobre isso, buscar de novo, trazer um mentor que já vivenciou a implementação disso em outras empresas que sejam tradicionais para te ajudar no processo de comunicação, no processo do dia de trazer a cultura ágil para dentro do RH, no processo de entender qual o framework que ali dentro daquele contexto é que faz sentido. Então, o mentor, ele consegue te trazer ali de forma prática e vivencial como ele atuou no processo que ele teve que fazer isso no momento da sua carreira. e olha que bacana, eu poderia estar ali queimando, entre aspas, cartucho, matando formigo com bala de canhão, caindo, tropeçando, tendo um esforço muito maior, sendo que se eu tiver um mentor, esse mentor consegue me dar os caminhos que eu posso seguir ali que deram certo para ele. e aí ele entende o contexto com a sabedoria, com a experiência, com a vivência desse mentor, ele consegue me mostrar de forma muito clara os caminhos muito próximos que eu devo seguir ali para trazer esse conceito do RH ágil aonde eu estou. Isso serve, a gente está trazendo o contexto de RH, que eu vivencio isso no dia a dia, eu fiz essa consulta com o mentor de pessoas que já tinham vivenciado o RH ágil, que já atuam com o RH ágil, eu consultei, eu tive um processo de extensão de conversas com essas pessoas trazendo o meu contexto. Lógico que cada contexto de empresa é diferente, claro que é diferente, mas muitas das vezes ele vai te dar toda a vivência bem cirúrgico ali o que você deve fazer. E me ajudou muito, porque muitas das coisas que eu pensava subjetivamente que daria certo ou que eu ia testar ali, algumas eu estava até no caminho certo, mas dentre outras também eu estava no caminho que não ia dar certo, que eu ia ter um esforço muito grande. E como é a primeira vez, acho que esse que é o ponto muito importante, se você está na primeira rodada, na primeira entrega de um produto, na primeira entrega de um serviço, você está testando, experimentando ali, você precisa ganhar aquela abre aspas, credibilidade para levar agilidade no seu dia a dia. Eu dei um passo, se eu conseguir dar um passo atrás e procurar um mentor antes de fazer isso, porque a gente sabe que levar agilidade para as organizações não é tarefa fácil quando se fala de grandes organizações tradicionais. O André até traz os titaniques, as empresas organizacionais são muito grandes. A gente não é tarefa fácil você trazer esse conceito e sozinho, então é mais difícil ainda. Então, para você, assim como eu, que está vivenciando, é muito similar à experiência que eu tive, a sugestão é dê um passo atrás procura um mentor, procura alguém que já tenha vivenciado essa experimentada que você vai entregar para que você seja muito mais assertivo. Então, quando você já está num projeto e não sabe ali o fim desse projeto, você, e é um projeto de alto valor agregado, não culturalmente falando, nem de investimento, mas de trazer uma cultura ágil, de dar o primeiro passo de trazer agilidade, procure um mentor para você ter uma ideia se você está no caminho certo, quais são os desafios que você não enxergou, que faz sentido você dar um passo atrás e ampliar mais a sua visão, porque muitas das vezes a gente também não tem essa visão ampliada que o mentor tem, porque ele vai ver todo, no conceito, vai ver todos todos os pontos importantes para a entrega final. E muitas das vezes como a gente não está ali da sacada, eu digo que o mentor tem um bom mentor, ele tem a visão da sacada, a gente vê lá de cima e consegue mapear totalmente todas essas entregas e isso é muito legal, porque ele vai falar, tendo essa visão ampla, quais são os caminhos corretos ali para você seguir. Então, eu vejo desse ponto, viu, André? Muito bom, Mario. Olha, eu sou transparente como a agilidade eu pede, então a gente não tem jogo combinado, a única coisa que a gente combina literalmente falando, não tem script, não tem nada. Não, mas então vocês fazem de forma amadora? Não, pelo contrário, a gente faz de forma muito profissional, mas a gente deixa muito livre, a agilidade é muito sobre times autônomos, autogerenciados, então o nosso encontro naturalmente, o que a gente faz? A gente se auto-organiza e autogerencia. Então, eu vou provocar, Mario, a audiência aqui que está nos ouvindo para fazer pergunta para você e para te pôr na parede, porque eu vou te pôr na parede, amor, meu querido. Eu vou te pôr na parede, olha só, uma coisa importante que você trouxe, que muitas pessoas podem colocar em risco as próprias carreiras, muitas vezes, é ir sozinho, é insistir em um único caminho, um único. Muitas vezes, existem várias soluções, talvez até infinitas soluções, e mesmo um dos caminhos pode ser recheado de um monte de surpresas, positivas ou não, e aí quando a gente olha a agilidade na carreira, basicamente a gente quer fazer dois movimentos. O primeiro é minimizar os riscos, mitigar os riscos ou até transferir os riscos. por isso que às vezes a gente cria é contrato até seguros. O segundo é aproveitar as oportunidades. Então, a pergunta aqui para o Mário, a audiência, se quiser colocar o Mário na parede, pode colocar, pode pôr, é justamente esse ponto, Mário. Do ponto de vista de segurança e de dinamismo para aproveitar as oportunidades, você entende que daria tudo o que você estava iniciando essa jornada. Também daria para fazer com um consultor? Também daria para fazer com um coach? Também daria para fazer com um professor? Como que você vê esses outros papéis aí e de repente qual que é a relevância de cada um deles, talvez, ou qual que seria mais assertivo? Então, eu queria ouvir um pouco da tua opinião nesse prisma aí. para mim, fica bem diferente, André, porque quando você traz ali, diferentemente de um consultor, de um professor e de outra pessoa ali que já teve viciado aquele projeto, o mentor tem um negócio muito bacana, ele tem ali aquela sinergia e tem a confiança e tem o... você já cria uma relação com aquele mentor, talvez não, estou falando de uma relação daquele momento onde ele, de fato, é diferente de um consultor pontual que vai ali entregar um projeto, né? Muitas das vezes ele vai te entregar ali um script, um by the book ali de como o implantor de consultor vai embora, faz isso, faz aquilo. O mentor não, o mentor vai trazer muito mais a viveza. É como se tivesse uma pessoa do seu lado te ajudando. Não vira um divã, entre aspas, mas vira muito uma troca, muito forte, que diferentemente de um consultor, você pode até fazer uma troca ou outra com ele ali, mas ele vai seguir o caminho que ele sempre fez ali, e segue a vida. O mentor não, o mentor você tem essa parte muito mais relacional, que eu vejo que é um negócio muito bacana, onde você vai ter feedbacks claros, feedbacks sem milíndre, você vai ter ali aquela geração de confiança muito forte, onde ele vai te trazer de fato, não vai não, que isso aqui vai dar problema, você precisa ir nessa pessoa aqui para você exponencializar o seu produto. E muitas das vezes o consultor não vai ter essa visão, porque é diferente, eu vejo o mentor muito ali, ele está no seu lado a lado, no seu dia a dia, você vai ter as sessões com ele e vai trazer de forma, fiz isso aqui, deu isso aqui, e agora? O que eu faço? Muitas vezes o consultor pode até te ajudar, mas não necessariamente igual um mentor. O mentor, além de te ajudar, ele vai te dar outros caminhos, faça isso e eu te indico para fazer network com X pessoas, que essas pessoas aqui são melhores do que eu nesse assunto, e pode ir lá, pode estar aqui o telefone, está aqui os contatos, liga para essa pessoa, que ela vai te ajudar até melhor do que eu nesse processo. Então, o que eu vejo? Eu vejo o mentor muito mais como uma conexão, uma conexão relacional e com amplitude muito maior, não só de conhecimento, também de network, de experiência, de prática. Eu tenho essa definição muito clara, de diferenciação entre cada um desses papéis. E, para mim, o mentor está muito, muito mais à frente desses papéis, porque ele tem um conjunto de entregas que são diferenciais desses outros papéis. Muito bom! Então, eu estou entendendo que no primeiro exemplo que a gente trouxe, para quem quer iniciar a carreira dentro do universo da agilidade, o mentor ajuda a fazer a escolha, a dar o primeiro passo. Sim. Nesse exemplo que a gente trouxe, que a gente está debatendo, eu estou entendendo que o monitor ajuda a acelerar, ajuda a não capotar na questão dos riscos. E aí, eu vou trazer um exemplo, faz umas duas, acho que faz umas três semanas, Mário, mais ou menos, no máximo um mês, vai, pronto, para dar uma ideia temporal. No máximo um mês, uma empresa me procurou para buscar, eles tinham alguns problemas. E daí, a primeira pergunta, a primeira, foi assim, André, que treinamento que você recomenda? Eu estava pensando aí, algo como um Scrum, queria entender um pouquinho mais. Obviamente, eu sempre provoco e sempre busco o contexto, né? Aquele, conte-me mais, me fala um pouquinho mais, como é que está a sua empresa, o porte dela, eu já conhecia a empresa, já sabia qual era o nicho que eles atuavam, mas me conta, mais ou menos, como é que vocês estão, o faturamento, porque também dá uma ideia do porte da empresa. Tá. O que você já ouviu falar de Scrum? Ah, ouvi falar assim, tá bom. O que você ouviu falar de agilidade? Ah, eu ouvi isso, isso, isso. Qual é a sua maior dor? Ah, dói porque eu preciso, métricas, as palavrinhas foram surgindo. Métricas, metas, alguns indicadores, mas também alinhar tudo isso com os próprios objetivos, ver se está congruente ali com a missão, com a visão. Pergunta, Mario, você acha que o Scrum, nesse caso aí, vai ajudar de fato? não, não acredito, André. Vou brincar aqui, um Kanban vai ajudar? Também não. Uma certificação Agile People vai ajudar? Não vai, não vai. Eu acho que todos eles vão ajudar, mas vai ser 1%, 2%, só para não desmerecer o curso, os treinamentos, claro, só para não desmerecer, vai gente, vamos lá, por favor, pelo amor de Deus. Tá bom, só para não falar. Só para não falar que não vai ajudar, mas assim, vai trazer resultado consistente? Vai trazer resultado de impacto? Claro que não. É, obviamente, aí a pessoa precisava do quê? De OKR. E aí, basicamente, eu já sabia um pouco do contexto, eu dei três opções, três caminhos, para que a pessoa pudesse ali trilhar. O primeiro, eu compartilhei alguns materiais, e-books, coisas simples mesmo, falei assim, olha, leito, aí vou voltar ao ponto que a gente estava conversando no início e o Fernando perguntou, né, dos percentuais. Aí eu falei assim, vou dar um material para você ler e para você ver, perfeito? aprendizado passivo. Depois eu falei, olha, eu vou te dar um treinamento. Está aqui, indiquei um parceiro, uma pessoa parceira, indiquei lá um protagonista para ajudar. Depois eu falei, olha, se interessar, eu acho que não, mas se quiser, dá para tirar uma certificação. Se quiser estudar um pouquinho mais, ser um profissional mais valorizado para aquela empresa mais principalmente para o mercado poderia fazer, mas não era obrigatório, não. Ali era um, sei lá, cereja do bolo, por exemplo. E depois eu falei, olha, existe uma consultoria barra mentoria, que aí a pessoa vai com você implantar o processo, fazer as rotinas, os checkpoints e vai garantir que foi, que a cultura da empresa absorveu essa metodologia. Legal. Então, está lá os três caminhos ali para a pessoa seguir. Então, foi bem bacana, porque eu acho que nesse exemplo, um mentor consegue antecipar risco na carreira, na empresa, mas ele consegue acelerar. e quando a gente fala acelerar, é exponencial mesmo, é outro patamar, é avançar um degrau ou vários degraus. Pergunta aqui da Denise, olha que legal. Depois eu vou te provocar aqui um terceiro exemplo para ver se o mentor ajuda mesmo ou não. Pergunta da Denise, o mentor precisa ter experiência na mesma área que o mentorado ou mentorada? Vai lá, Mário, primeiro e depois eu vou na sequência. Beleza. Denise, eu acredito que sim, ele precisa ter minimamente uma experiência onde o mentorado está com a sua dor. Até para falar todo esse ponto que o André já exemplificou, que nós já falamos aqui durante o nosso bate-papo, de entender a sua dor e saber quais são os medicamentos para te ajudar a aliviar ou retirar aquela dor de 100%. Então, eu tenho essa percepção por isso que a multidisciplinaridade dos mentores é muito importante. Então, o mentor tem mentor muito específico para pessoas, tem mentores para frameworks, enfim, quanto mais multidisciplinar for o mentor, melhor, mais assertivo ele vai te ajudar com as experiências que ele já teve naquele momento da trajetória profissional dele, ou pessoal também, muitas das vezes. Então, na minha percepção, o mentor é ideal minimamente que ele tenha experiência ali de onde está a dor de você, do mentorado ali, para ser mais assertivo ali e te ajudar de forma muito específica na sua dor. Mas, de fato, existem alguns outros mentores também pela sabedoria, então, a gente fala que em cada caso tem um caso, mas o importante é você escolher mentores que sejam muito próximos ali e o ideal para resolver a sua dor ali que você tem. Aliás, eu adoro, adoro essa pergunta porque, Marião, eu vejo em alguns momentos, por exemplo, imagina o seguinte, ah, eu quero fazer uma mentoria de posicionamento de carreira, mas eu trabalho com desenvolvimento de software, por exemplo, será que a pessoa obrigatoriamente precisa ter experiência com desenvolvimento de software? Talvez ela não tenha. Ela vai conseguir fazer um bom trabalho? Vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, certamente, o mentor ou a mentora que tiver essa experiência, ela vai poder aportar mais valor. e, aliás, a chance de aumentar a sinergia entre mentor e mentorando é muito maior. É muito maior. Então, por isso que eu gosto dessa pergunta, assim, é obrigatório, né? eu tô só brincando um pouquinho com o precisa ter que a Denise trouxe, tá assim, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Porque, muitas vezes, você vai buscar um mentor que tenha experiência em um outro nicho, em uma outra indústria pra você ser provocado. Então, imagina o seguinte, eu, de repente, eu sou um CEO da indústria, eu tô trazendo alguém do agronegócio pra eu entender outros elementos que eu não tenho competência. E talvez a pessoa não tenha, mas porque, nesse caso, eu tô buscando o diferente. Aí é intencional mesmo. Por isso, só pra a gente desmistificar um pouco, que também não necessariamente, que seria mais ou menos, sei lá, eu quero um mentor de Scrum e a pessoa quer entender de Kanban. Nesse caso, não dá, não tem congruência, né? Não faz sentido. Então, por isso que tem que entender um pouco do contexto. Agora, Marião, eu vou te provocar. Vamos nessa aí, vamos nessa aí. Terceiro, o terceiro cenário, terceiro cenário. Então, eu, André, eu já tenho experiência na área de agilidade, eu sou o head de agilidade, por exemplo, de um banco, de uma startup, eu tenho lá, já implantou, já tem vários times, várias squads, ou scrum teams, ou células ágeis, ou nome que se queira, tá? Já passei aí, eu já tenho, sei lá, dez anos de experiência dentro da agilidade, já tenho nome no mercado, eu já tenho um bom networking, por que será que eu procuraria um mentor ou uma mentoria? André, somos eternos aprendizes, né, assim, somos lifelong learnings, e a gente vai viver mais, inclusive, segundo o IBGE, nós vamos viver muito, até os 85 anos, aproximadamente. Somos eternos aprendizes, estamos em vários, temos vários contextos de momentos de vida, né, então, dependente de qual carro, qual posição você esteja, o mentor é para a vida toda, né, então, assim, qual o problema você tem naquele momento, né, tem um problema, eu quero alavancar, quero mudar de empresa, levar agilidade para a empresa X, mas eu não conheço a empresa X, deixa eu ver quem é, quem já passou por aquela empresa, deixa eu fazer uma mentoria com essa pessoa, para saber as experiências, para fazer essa transição. Então, independente de qual posição você esteja, né, a gente tem sempre que lembrar que estamos aprendendo o tempo todo, e vai surgir no seu contexto de vida, alguns momentos que você não vai deparar com o caminho que você não sabe qual que vai seguir, né, e você precisa de ajuda para isso, e o mentor vai te ajudar nesse sentido, né, te direcionar dentro do seu propósito, dentro do seu, de novo, dentro do seu plano ali de carreira, seu plano de vida, né, então, cada step que a gente vai, né, subindo ao longo da nossa jornada de vida, cada step é um desafio diferente, e aí você, cabe você, né, dentro do seu contexto, avaliar, poxa, para esse desafio aqui, é, não sei para onde ir mais, eu vou precisar de alguém, e aí, como a gente já reforçou vários cases aqui, em vários pontos do nosso bate-papo, como é importante o mentor, né, então, eu vejo assim, sempre vai ser necessário, de novo, né, assim, a gente tem que ver os nossos pontos ali de autoconhecimento, saber onde a gente quer chegar, quais são os steps que a gente vai, né, da nossa vida, e dentro desses steps tem muito claro, ah, eu quero mudar de rede de agilidade para ir para a área de finanças, poxa, para fazer esse salto para finanças, que eu quero aprender, eu quero virar lá um rede de finanças, eu precisar de um mentor para fazer essa transição, ah, eu quero trazer uma nova metodologia, esses YZ, lá de um outro país, sobre agilidade para a empresa, poxa, quem já foi lá, quem são as pessoas que já passaram por essa jornada? Então, eu vejo que, ao longo da nossa vida, teremos vários pontos de contato ali com mentores, né, porque os desafios mudam, a gente tem que se adaptar o tempo todo, e a gente sai da linearidade do mundo, né, da gente saber, ah, eu sei certinho aqui, é uma reta, não, o mundo agora, o contexto é outra, outra visão, né, esse contexto é banner, é vulca, é muvuca, enfim, a gente não tem resposta pronta para tudo, não tem resposta dentro daquele contexto, e muitas das vezes para você ter essa resposta dentro daquele contexto, tem um mentor que vai te ajudar, tem pessoas que já passaram por isso, e de novo, reforço, procure sempre para você escalar, para você ser mais rápido, para você ter vários pontos de contato, para você evoluir de forma exponencial, a mentoria, para mim, ela, sem dúvida, é o caminho. Vou adicionar, então, Mário, excelente, excelentes observações, eu vou adicionar um ponto que você trouxe, e eu vou construir esse ponto em cima da não linearidade. Marião, essa linearidade, ela foi muito importante lá atrás, porque isso trazia também previsibilidade, porque a gente estudava, depois crescia, estudava, casava, então, a vida era linear como um todo, né, trabalhava, entrava em uma empresa, tinha o plano de carreira, analista, estagiário, analista um, analista dois, analista três, coordenador um, dois, três, gerente um, dois, três, diretor um, até que se chegue a CEO, legal, depois conselheiro, enfim, vai fazer uma carreira mais corporativa, por exemplo. Com essa não linearidade, os caminhos, as serendipidades da vida, e aí eu sou apaixonado por esses encontros ao acaso, um mentor, o acesso a um mentor, o acesso a um network, seja de um mentor, ou às vezes, quando é uma mentoria coletiva, o acesso a todo o conjunto, a todo esse ecossistema, vou chamar de ecossistema de mentoria, onde você tem mentores, mentoras, você tem mentorandos também, dentro de um time, ali dos mentorandos, você, entre todas essas conexões de pessoas, pode surgir uma oportunidade. Aliás, eu vou te dar dois caminhos, diretos e objetivos, se eu sou mentor, o Mário é mentor, e de repente eu falo assim, poxa, tem um projeto incrível aqui, que eu preciso de uma pessoa que é a cara do Mário, o desafio, alguém robusto, que só vai entregar, muito parecido com o Mário, Mário, vem cá, vamos bater um papo, vamos tomar um café, eu vou oferecer para você, porque eu conheci você, eu tive acesso a você, isso, mentor, networking, agora, mesmo mentorando, imagina eu e você de aluno, e você explicitamente, eu não estou satisfeito na empresa que eu estou, eu quero mudar de empresa, ou às vezes, dentro da mesma empresa, você não está satisfeito com a posição, olha, eu quero deixar de ser um Scrum Master, e quero ir para uma posição de Product Owner, por exemplo, ou de Product Manager, por exemplo, sabendo isso de forma explícita, eu consigo te ajudar, caramba, acabei de ver uma vaga, publicaram aqui na intranet, vou oferecer com o Mário, vou conversar com o Mário, então olha, os dois exemplos, que eu trouxe, que independente do nível, e aqui eu estou falando de um nível, onde você já está ali em cima, e aí você entre as, provavelmente um executivo, gestor, as lideranças, vão trocar figurinhas, e vão alavancar oportunidades incríveis, mesmo que você não queira, olha que legal, as oportunidades começam a bater na porta, Mário. Não, o poder das conexões, né André, e as conexões, interligadas, é o poder das pessoas, é muito forte, né, e de novo, assim, a gente precisa, e eu acho que isso que é o legal, né, de a gente criar conexões, ter um hub de conexões, de várias pessoas diferentes, de vários segmentos diferentes, de várias experiências diferentes, é porque essas conexões, de fato, funcionam no fim do dia, né, que te provoca a sair de onde você está, né, e respirar novos ar, ter novas experiências, né, foi o que você trouxe do Red de Agilidade, para ele buscar, né, novas experiências, alçar novos voos, buscar novas experiências, precisa se conectar com mentores, mentorados, e ter esse contato, né, só assim, né, que entendendo um ao outro, que a gente, juntos, com essas conexões, com uma, né, uma ou mais, a três, a quatro, cinco pessoas, que vamos ter resultados diferentes, vamos alcançar novos voos, vamos ter novos resultados exponenciais, é muito bonito isso, é muito legal, né. Sensacional, Mário, olha, pelo tempo, eu vou te falar, por nós, acabei de olhar aqui, falei, gente, eu tinha mais umas três perguntas para fazer aqui, para a gente explorar, vai ficar para um outro momento, então, vamos assumir aqui um, vamos fazer mais um outro encontro, né, se alguém quiser aqui, se fizer sentido. Né, André, se a gente gostou desse, desse encontro domingo, manda para a gente no chat, um feedback, para você que está assistindo aqui, ao vivo, ou vai assistir gravado, manda para a gente o feedback, se achou legal esse horário, esse dia também. Verdade. Né, André, e faz a segunda rodada sobre esse tema. Mário, aliás, quando a gente fala de uma cultura ágil, feedback e avaliação são fundamentais, então, já vamos provocar aqui a audiência, para passar esse feedback para a gente, se gostou do encontro, se não gostou, clica no vídeo lá no curtir, comenta o caminho que vocês entenderem oportuno. Escreve para o Mário, escreve para o André, o que vocês entenderem oportuno. Canal é o que não falta, Mário? Um hub, multiplataformas, que vai até você, da forma como você quiser, da forma como você precisar, não tem desculpa de não mandar um feedback aí, de não mandar uma avaliação, tá? Se faz sentido. Bom, acho que pontos positivos, pontos a serem avaliados é, se o assunto é oportuno, se o horário e o dia também, enfim, a gente adora, e não tem problema, se achar uma droga, seja transparente, achei uma porcaria o horário, porque sei lá, eu estou com a família, não importa o motivo, transparência já. Agora, Mário, se deixar, a gente emenda até o Jornada Ágil amanhã, né, cara? Amanhã, amanhã a gente tem, amanhã, 7h31, a gente está lá. Agora, vamos também descansar, aliás, o descanso, o repouso, quando a gente fala de agilidade pessoal, repouso, alimentação, exercícios, são fundamentais. Então, obviamente, vamos cuidar do pilar ali, repouso também. Bom, Mário, uma honra estar com você, hoje, domingão, uma delícia, uma delícia de bate-papo. Gostei demais. Para quem, não, pode falar, manda ver. Eu quero agradecer também, todo mundo que esteve aqui ao vivo com a gente, o Zezago, o Fernando Fabril, a Denise, e outros mais que estejam no LinkedIn, muitíssimo obrigado, para você também que está assistindo gravado também, muito obrigado por estar conosco aqui, e, olha, fique ligado aí, se você não conectou com a gente, conecta o Universo Ágil Hub, todas as redes, é arroba Universo Ágil Hub, vem com a gente. Aliás, o Leonardo também está por aqui, ó, Leonardo Bonenberger, quem ainda não está em todas as mídias do Universo Ágil Hub, vou colocar aqui o convite, opa, está aqui, vou colocar o convite, ali, vou colocar o link aqui, Marião, www.universoagilhub.com.br, os players de podcast preferidos, aliás, todos eles, se a gente não tiver em algum, é só trazer aqui para a gente, que a gente vai atrás, e coloca esse formato multiplataformas. Mário, eu quero, para mim, uma honra, a gente não combinou, e acabou saindo, três, três grandes, acho que, momentos da carreira das pessoas, que elas podem atuar com agilidade, então, três ali, momentos oportunos, para se fazer valer, de uma mentoria, por exemplo, que é dar o primeiro passo, na carreira, dar o primeiro passo, em direção à agilidade, o segundo, que é acelerar a sua carreira, que é jogar ela, para um outro patamar, e o terceiro, o networking, e aí sim, abrindo portas, maiores ainda, quando a gente já está, num nível ali, muito mais sênior, dentro da agilidade, então, uma honra, a gente não combinou, camisa branca, eu acabei de ver, camisa branca também, camisa branca, legal, camiseta, vamos que vamos, bom, quiser deixar uma palavra final, Marião, temos aí, 20 segundos, gostei muito daqui, do bate-papo de hoje, momento com agilidade, foi incrível, agradecer todo mundo novamente, vem com a gente, se conecte conosco, e mande seu feedback, é importante saber, o que vocês acharam, desse episódio, Fantástico, convido você, a ser protagonista ágil, de sua vida, de sua carreira, de sua empresa, equipe, de seu projeto, e para isso, conte conosco, do Universo Ágil Hub, o primeiro hub, de agilidade, no mundo, uma honra, servir, a todos vocês, neste domingo, ao lado de Mário Porto, muito obrigado, e nos vemos, amanhã, no Jornada Ágil, 731, seu encontro diário, e matinal com agilidade, e ao longo da semana, tem linha editorial, protagonista ágil, com valores, missão, com diversão também, sobre cada uma das pessoas, que está construindo este hub, e momento com agilidade, lives incríveis, assim como acabamos de fazer, beijos e abraços, e nos vemos já, com agilidade. Tchau, tchau.